O primeiro dia da quaresma em Andradas foi marcado pela celebração de duas missas na Igreja Matriz. Os fiéis se reuniram com o propósito de iniciar um tempo de conversão. Todos receberam as cinzas que provém da queima dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Por isso a Igreja ensina essas práticas da oração, da esmola e do jejum. Iniciando hoje, quando a Igreja coloca cinza sobre as nossas cabeças. A cinza para lembrar do chamado que Deus nos faz a conversão. Ao colocar a cinza sobre a cabeça das pessoas, o padre diz, convertei-vos e creio no evangelho. Fazendo esse convite para a conversão nossa durante esse tempo da quaresma. Ou também que nós lembremos que nós somos pó e nós somos pecadores. Por isso precisamos nos apegar em Deus. Durante a quaresma, a Igreja Conselhos Católicos a seguiram o exemplo de Jesus. Que se sacrificou na cruz por toda a humanidade. É um período de abrir mão de costumes da carne e se preocupar mais com a vida espiritual. São 40 dias de dedicação, de preparação para a Páscoa. O tempo da quaresma é considerado, aí já na tradição da Igreja, como um grande retiro espiritual do nosso povo. É tempo de conversão, de santificação. Isso não só dentro da Igreja, nas liturgias, mas também na piedade popular. Então a Igreja usa a cor roxa em sinal dessa penitência que nós estamos vivendo ou vamos começar a viver. O pedreiro José Roberto acordou cedo nesta quarta-feira e participou da primeira missa do dia. Como bom cristão, aprendeu como é importante se dedicar à Igreja, principalmente nesse período. Eu acho que o importante da missa iniciando a quaresma, a primeira missa é a principal, né? Que é o dever do cristão, porque nós temos que comemorar a quaresma como cristão mesmo, né? Por fé mesmo em Jesus Cristo, porque Ele que é o nosso guia, né? O mais importante dia da quaresma, né? Que inicie a quaresma, receber as cinzas. Durante a quaresma, a Igreja Católica também lança a campanha da fraternidade, que tem como objetivo a reflexão de um determinado assunto que envolve toda a sociedade. Nesse ano, os debates serão voltados para o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E como lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca. Nós somos convidados a refletir sobre a questão do meio ambiente, a questão da ecologia, mas sobretudo sobre a questão dos resíduos sólidos, né? O que fazemos aí com o lixo, o que fazemos com a questão do saneamento básico, que todas as pessoas tenham direito a usufruir dos bens comuns, né? A Casa Comum é a terra, né? E o cuidado com a terra é responsabilidade de todos. Todos somos responsáveis pelo meio ambiente onde nós vivemos. O que fazemos aí com a terra é responsabilidade de todos.